Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla os meus sentidos Me afastei de todos que me ligo Pros amigos Dizem que sou louca, que o amor é cego Estou perdida, é um mistério Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Que tua pele é minha morada E junto a mim me sinto outra Por isso dizem que sou Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois é o suficiente Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca Que prosseguem a minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca, que o amor é cego Estou perdida, é um mistério Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, que acredito Que acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Que tua pele é minha morada E junto a mim me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois é o suficiente Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca Que prosseguem a minha loucura Para sempre estar contigo